A Prefeitura Municipal de Balsas lançou em coletiva na tarde de ontem o programa de refinanciamento de taxas e impostos municipais e incentivos aos pequenos negócios. O pacote de regularização fiscal foi aprovado pela Câmara Municipal de Balsas ainda no mês passado e prever a redução de multas e juros de 80 a 100% para refis de PTU, ISS e Alvará. Nós aprovamos uma lei na Câmara de Vereadores de Balsas que vai beneficiar a população e também tem o objetivo de aumentar a arrecadação da Prefeitura para que a Prefeitura continue com seus projetos em andamento. Esse tipo de programa já foi feito em outras ocasiões na nossa administração, já mandamos outros projetos de refis para a Câmara Municipal de Balsas e sempre foram aceitos. E dessa vez a gente fez um programa mais extenso, trazendo conquistas inclusives permanentes. Ele nasceu de um amplo debate com os empresários, com as lideranças políticas, com os vereadores e ouvindo a população de Balsas e representantes de empresários como os contadores. Então nós ouvimos a todos. Depois de vários debates, o Poder Executivo, liderado pelo Prefeito Eric, todos os secretários mencionados, o Poder Legislativo, liderado pelo Presidente Moisés e todos os vereadores, representantes das empresas, é importante dizer que a administração sempre esteve aberta ao diálogo, sempre está aberta ao diálogo, sempre conversando, achando medidas que melhorem a vida de todos os contribuintes. Então isso é importante que seja ressaltado. E outra coisa que precisa ser ressaltada, o município precisa arrecadar, precisa arrecadar para que a gente faça mais obras como o Prefeito Eric colocou, para que faça asfalto, faça reformas, construções, praças. O município tem que ter receita para que grandes obras continuem acontecendo. Então, por isso é que existem os impostos, por isso que existem as arrecadações, por isso que existe a receita do município, que não tem como viver apenas de repasses federais ou estaduais. O município precisa ter vida própria. E todos nós, munícipes, que moramos aqui, a gente tem por obrigação contribuir de alguma forma. E as contribuições vêm através de impostos, taxas, sendo que esses impostos, taxas, da melhor forma, da forma mais justa possível. Parabenizar a todos os vereadores que receberam, apreciaram e votaram por unanimidade na aprovação dessa lei. Eu tenho certeza que essa arrecadação, ela vai ser transmitida e vai ser passada em mais obras para o nosso município, convertida em mais obras para o nosso município. E, sem dúvida, quem ganha é a nossa população, quem ganha é a cidade de Balsas. Então, parabenizar a todos os envolvidos nesse importante momento. Um programa de refinanciamento como esse, desenvolvido pela Prefeitura, ele gera impacto direto na atividade econômica e gera impacto também na geração de oportunidades de novos negócios, de novas empresas e também na oportunidade de novos empregos. A lei complementar autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder, por meio do Programa de Regularização Fiscal, o REFIS, desconto para pagamento à vista ou parcelado dos impostos municipais. Os descontos variam de acordo ao ano do fato gerador. Para o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, o desconto de 2023 será de 100% em cima de juros e multas e poderá ser parcelado em até três vezes. Nos anos anteriores, de 2020 a 2022, desconto de 80% nos juros e multas, podendo ser parcelado em até seis vezes. Já o ISS, o Imposto Sobre Serviço, referente ao ano base 2023 e anos anteriores, o valor dos descontos acima de juros e multas será de 80% no pagamento à vista e poderá ser parcelado em até seis vezes. O Imposto da Taxa de Fiscalização de Localização e Instalação, a multa do Código de Postura pelo não pagamento em até 31 de março de 2023, o desconto é de 85% no valor da infração. Já a mesma multa, referente aos anos anteriores, de 2021 e 2022, será parcelada em até seis vezes. E em 2024, o valor da multa será cobrado somente 50% do valor da TFL. O pacote inclui ainda uma lei que isenta do pagamento de alvará de funcionamento e taxas municipais para microempreendedores individuais que desenvolva atividades de baixo risco, como barbeiros, cabeleleiros, artesãos e prestadores de serviço. Para o prefeito, essa isenção é um incentivo para que microempreendedores saiam da informalidade. A gente quer tirar com essa lei muitos trabalhadores da informalidade. O que acontece? Um microempreendedor individual, ele fica na informalidade porque ele não tem como pagar as taxas para regularizar a sua empresa. Hoje ele regulariza a sua empresa sem pagar nada. E quando você se regulariza, isso é muito importante, porque uma empresa que vende fora, ou uma empresa grande de balsas, que vai pagar alimentação, por exemplo, para os seus funcionários, ela precisa da nota fiscal para o seu controle. Então ela vai comprar uma tapioca, um lanche, numa empresa que pode emitir uma nota fiscal. E aí ela não vai perder venda, porque muitas empresas, não, você não pode ir lá, porque eu preciso da nota fiscal e eles acabam indo para uma empresa maior. Então, sem dúvida, esse projeto de lei é um estímulo para que aquelas pessoas que vivem na informalidade procurem o SEBRAE, procurem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município para receber orientações e entrarem no cadastro do MEI, terem sua empresa legalizada e quando alguém for fazer uma compra no seu microempreendimento e precisar da nota fiscal, você vai poder emitir a nota fiscal. Tanto o prefeito Eric como o vereador Arnaldo Gomes, que foi relator da lei, explicam que a prefeitura está agindo dentro da lei de improbidade administrativa, ou seja, não está fazendo renúncias de receita. Seria improbidade administrativa a gente abrir mão de receita e nessa lei a gente não abre mão da receita. Você vê que o valor do tributo, ele não pode ser reduzido. O que nós reduzimos é multas e juros e facilitamos através de parcelamento. Mas diminuir o valor do tributo principal, nós não podemos fazer isso, porque seria renúncia de receita e a lei federal não permite. Olha, como manda a legislação federal, inclusive a lei de responsabilidade fiscal e também a Constituição Federal, não se pode nenhuma receita, seja municipal ou estadual ou federal, renunciar a receita. Mas ela permite que cada ente federado desse possam fazer desconto das suas receitas, aliás, dos juros e multas correspondentes a receitas. Ou seja, o IPTU atrasado, o alvará atrasado, ele pode ser atribuído uma multa, como diz o Código Tributário Nacional, mas ele pode ser renunciado essa multa desse alvará e esses juros através de lei própria, autorizando o chefe do executivo a fazer isso. E é o que está acontecendo aqui no município de Bausa. O prefeito explica ainda que mesmo já sendo sancionada e publicada, a lei precisará de um prazo para ser paramentizada no sistema de arrecadação. Eu vou assinar a lei agora, ela vai valer a partir de hoje, mas para que o sistema do setor de tributos possa já seguir essa regulamentação, precisa de alguns dias para a parametrização do sistema. Mas, de maneira geral, a lei já entra em vigor, quem precisar vai ao setor de tributos, já está valendo, mas ele vai aguardar esse período de parametrização que nós estamos trabalhando com a nossa equipe para ser o mais rápido possível. Então, um grande avanço para Balsas, a gente espera com isso ajudar a todos os contribuintes a colocarem suas empresas em dia e, com isso também, nós queremos aumentar a arrecadação do município para fazer mais asfalto, cuidar da saúde do nosso povo, cuidar da nossa educação. E aí